Música O sonho da casa própria é um sonho de todos, mais que sonhos, construímos famílias. Imobiliária Brasil, os melhores imóveis de TAPES. Rua Felicíssimo de Alfonso, em 688. Música Um comerciante foi vítima de estelionato nesta semana em TAPES, Conforme informações da Polícia Civil, a vítima recebeu na segunda-feira, 19 de março, em seu bazar, localizado na rua Oswaldo Aranha, uma cédula de R$ 100,00 falsa. O crime só foi constatado nesta quarta-feira pela vítima, após tentar depositar o dinheiro em sua conta no banco. A ocorrente foi registrada na Delegacia de Polícia de TAPES, que seguirá investigando o caso. Até o momento, ninguém foi preso. Em maio do ano passado, um casal foi preso, aplicando esse tipo de crime também no município. Na ocasião, mais de R$ 2.000,00 em notas falsas foram apreendidos pela polícia. Como é que a gente vai verificar se a nota é verdadeira ou se ela não é verdadeira? Essa impressão aqui é uma impressão de boa qualidade. Então, à primeira vista, ela pode até suscitar dúvidas. Mas aqui, nessa parte do selo aqui, numa nota verdadeira, quando você faz assim, você mexe, tem que aparecer escrito R$ 100,00 aqui. Outra coisa aqui, a palavra República Federativa do Brasil tem que estar em relevo. Você também pode verificar aqui que essa nota falsa não está em relevo. Atrás aqui um pouco da nota também, a gente pode perceber um pouco de perda de qualidade aqui. Por exemplo, esses erros assim como esse borrado aqui, isso aqui não pode ter uma nota verdadeira. A nota verdadeira não vai borrar dessa forma a perder cor. Então, se vocês encontraram, receberam hoje ou nessas datas próximas de hoje, nota falsa, venham na delegacia de polícia para que a gente possa fazer a ocorrência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho